O tema da inclusão de alunos com necessidades educativas especiais no ensino regular é garante da democraticidade madura e de oportunidades educativas. Portugal está comprometido com essa responsabilidade, desde a Declaração de Salamanca em 94, organizada também pelas Nações Unidas e também pelos objetivos que também as Nações Unidas estipularam para 2030, que consagram a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo pessoas com deficiência, o que inclui também o ensino superior. As principais questões que se colocam a estes alunos têm a ver com acessibilidade, que consiste na eliminação de barreiras físicas, também de barreiras digitais e também de igualdade de oportunidades. É verdade que o anterior governo e, sobretudo, o programa do vigésimo governo já evidenciava esta preocupação com a inclusão das pessoas com deficiência, referindo que os alunos com necessidades educativas especiais e as suas famílias merecem redobrada atenção por parte das políticas de educação. Ora, nós sabemos que no ensino superior há ainda uma longa distância a percorrer para ultrapassar estas dificuldades, pois não existindo uma política nacional clara, uma política pública clara nesta área. Muitas das iniciativas que são tomadas pelas instituições variam de instituição para instituição e vão tendo as limitações decorrentes das próprias limitações dessas mesmas instituições. Ora, não basta que estes alunos entrem nas instituições de ensino superior. Para que as metas sejam cumpridas é preciso muito mais do que isto. É necessário que se flexibilizem os currículos, os currícula e os planos de estudo. É necessário que se fomentem mecanismos também de voluntariado para ajudar estas pessoas. O uso intensivo de tecnologias de informação, o e-learning e outras plataformas digitais com géneros. No caso português, nós sabemos que há muitas divergências, muitas discrepâncias entre as instituições e o estudo, o inquérito que foi realizado pelo grupo de trabalho para o apoio a estudantes com deficiência no ensino superior mostra exatamente essa realidade. Na sua publicação de 19 de junho de 2014, em conjunto com a Direção-Geral do Ensino Superior, ficou muito claro que o número de estudantes que frequenta o ensino secundário com necessidades educativas especiais não é o mesmo que segue para o ensino superior. E esta discrepância mostra precisamente que só temos 15% de alunos com necessidades educativas especiais, que contrasta com os 22% que temos a nível nacional. Ora, o PSD, por isso mesmo, faz nove recomendações. Não são nove recomendações generalistas, como ficou patente na intervenção do Partido Socialista, são nove recomendações de facto. Recomendamos, por isso, que se estude a possibilidade de introdução de um modelo de financiamento do ensino superior de critérios de majoração no custo do aluno para estudantes com necessidades educativas especiais em função do respectivo grau de incapacidade. Sugerimos a elaboração de uma carta de boas práticas a disponibilizar às instituições de ensino superior, no sentido de facilitar a adequação de planos curriculares. E também pedimos que as vagas não ocupadas no contingente especial para alunos CONE, na primeira fase, sejam disponibilizadas nas fases sucessivas do concurso nacional de acesso ao ensino superior. Estas e outras medidas fazem parte para garantir que estes estudantes têm oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.